Fala galera, aqui é o BotoCrabotoPlay e finalmente saiu a atualização 1.17.11 para Android, mas só quem é, blá 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 blá, a Kefi falou que só vai atualizar quem baixou Kawai no meu código, é isso aí, porque lá você pode ganhar de 20 a 500 reais todos os dias, então clique na descrição galera, baixe Kawai, tem um código e na descrição também tem um vídeo ensinando como que você faz para ganhar de 20 a 500 reais. Assistindo o vídeo, indicando amigos e download da atualização para Android galera, também está na descrição, então corre lá e atualiza o que aconteceu aqui, inicialmente foi uma coisa triste para mim, que eu vou ter que ver como vai ser. Eu, se vocês não sabem, eu gravo no emulador, já tem uns vídeos aí ensinando como que joga no emulador quando eu comecei a jogar e o que que pega galera, eu não estou conseguindo abrir ele no emulador, atualizei, ele abre, começa a carregar e fecha, deve ter mais ou menos uns 20 minutos, tanto que esse vídeo vai sair atrasado, que era para ele sair 11 horas, ele ficou, fiquei uns meia hora, tá, e não funcionou. Vou ter que ver o que acontece, se é o emulador, se a versão da atualização está ruim no emulador, estou aqui no tablet, vamos ver se no tablet também vai fechar ou vai abrir, né, infelizmente eu nunca tive problema com o last day, começou agora nessa atualização, triste, triste. Então eu estou aqui no tablet, vou estar olhando para baixo aqui porque eu estou no tablet, espero que eu não feche. Vamos ver aqui galera, acesso ao laboratório. Galera, a luta contra a infestação avançou para o próximo estágio, né, a gente estava lutando lá contra aquele vírus e agora a gente tem o laboratório ali galera, que é um grande complexo de pesquisa e a gente vai ter uma grande aventura lá limpando ele, prêmios e tudo mais. Galera, lá a gente vai ter dois andares para estar invadindo, tá, e a gente tem que recuperar o gerador para a gente estar entrando nesses andares. E tem lá o reator biológico, a gente vai ter que alimentar ele colocando cenouras, algas, fibra, vai ter alguns itens lá que vem na própria atualização para a gente estar tendo acesso a esse elevador. Nova área de pesquisa galera, o andar, o segundo andar do laboratório vai ter vários setores, tá, cada setor ali a gente vai enfrentar um tipo de perigo e um tipo de armadilha, tá, que vai ter ali vantagens especiais e experiências únicas, segundo o texto aqui. Novos inimigos e chefes galera, teremos ali alguns inimigos que já apareceu na atualização anterior e entre eles vamos ter novos e eles vão estar muito mais perigosos e vamos ter chefes também, tá. Vamos ver como vai ser isso. Recompensas exclusivas galera, que tá falando que quando a gente conclui setores a gente vai ter ali novos itens, medicamentos, equipamentos, armas, falou que vai ter novas armas, né, que vai fazer a gente se sentir mais seguro, né. E falou aqui para a gente não se esquecer de testar o novo sistema de vantagem que vai aumentar ainda mais as nossas recompensas, pelo que eu entendi. A gente vai ter uma situação lá que a gente vai escolher qual vantagem que vai ser melhor e depender da que a gente escolher e finalizar aquele setor, a recompensa vai mudar. A gente vai ter que testar isso na prática, ver como que vai ser. Vou dar um obrigado aqui e torcer galera para o meu jogo não fechar, porque o nebulador estava fechando nessa hora. Veio essa tela, eu dava obrigado ali e o jogo fechava. Se fechar aqui vai ser muita sacanagem, ó. Tá custando para subir, ó. Será que o bota não vai conseguir abrir essa atualização não? Abriu, hein. Abriu. Eu estou aqui com as armas aqui que eu estava fazendo em um dos vídeos que ainda vai sair. Ainda vai sair o vídeo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o que mudou aqui, galera. Loja. Deixa eu ver a loja aqui se tem alguma coisa de novo aqui. Para a galera do Kawaii quiser comprar, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, acho que de início não tem nada de novo não, hein. Isso aqui, né. Isso aqui acho que não tinha não, ó. Aí, ó, isso aqui não tinha não. Se a gente abrir, não vai aparecer o que vem aqui, né. Aí, ó, são caixas novas, hein. Essas caixas ali não tinha não. Ó, vamos ver aqui. Moeda. Moeda não vem na promoção, né. Cássia, tá. O que que acontecia? Eu compro moedas vezes, né. E essas moedas aqui, sempre no primeiro dia da atualização, vinham metade do preço. Só que para o Android está saindo no dia seguinte, a gente não está pegando mais essas promoções. Então, aí é sacanagem, velho. Sacanagem aí com a gente aí, hein. Mas tá doido. Eu vou entrar aqui, galera. E vamos ver se o jogo vai ficar de boa. Porque senão eu vou ter que jogar a atualização toda no tablet. Eu não vou conseguir mais jogar no emulador. O emulador fica fechando, né. Eu vou me equipar aqui, galera. Para a gente ir lá para o laboratório, tá. Galera, eu ia me equipar aqui, tá. Para já fazer a invasão do laboratório. Só que acontece. Eu desisti, tá. Porque como eu tive esse problema aí com o emulador. Fiquei um tempo aqui tentando. Se eu for fazer a invasão do laboratório agora. Esse vídeo que era para sair 11 horas. Que já vai sair quase meio dia. Vai sair lá para uma hora da tarde. Aí vocês vão ser demorados para ser avisados. Então eu só vou aqui no laboratório. A gente vê, ó. Apareceu um barulhinho aqui. Nem nada de novo. E no próximo vídeo a gente vai estar fazendo a invasão aí. Completa aí. Ou a parcial. Como que vai ser lá o laboratório. Ainda a gente vai ter que invadir para ver como que vai ser. Então eu estou com esses itens aqui, ó. Para a gente pelo menos liberar o gerador grandão lá. E no próximo vídeo a gente traz uma invasão sensacional. Então fique ligado, galera. Que os próximos vídeos hoje vai ser da atualização, tá? Porque eu posto 4 vídeos todo dia. Mas o YouTube não envia para a galera. Tem vídeo aí que a galera não vê, tá? Já teve situações aí de eu postar vídeo 5 horas. E alguém comentar com dúvidas. Pedindo para eu fazer um vídeo que eu já fiz às 2 horas. E aquela pessoa não viu. Então fique ligado aí. Eu estou tendo muito comentário disso. Da galera pedindo para eu fazer alguma dica. Algum vídeo. Sendo que eu já fiz o mesmo vídeo no mesmo dia. Só que foi no horário mais cedo. E a galera não viu. Então fique de olho. Ó. Aqui não mudou nada. Né? Eu achei que aqui ia ter uma animação diferente quando entrasse. Mas aqui não. Aqui foi o painel que eu falei, ó. No vídeo de ontem. A gente tem que conseguir 50 cartões desses daqui, ó. É para a gente talvez ganhar alguma coisa, né? E ele é verde. Então é do primeiro andar. Né? Que é o andar ali de... Que seria o andar planta, né? Esse segundo aqui, ó. Não está. Está até um X ali, ó. Eu acho que a gente tem que consertar o gerador, né? Entramos aqui, ó. Ó. Não é que não. Estou errando. É aqui, ó. Ó. O camarada estava limpando isso aqui, né? Antes da atualização. Agora ele já limpou. A gente consegue ter acesso aqui ao gerador. Né? Então aqui, ó, galera. O gerador aqui... Como que eu sei que... Ah, tá. Aqui, ó. Esse aqui são os itens que alimentam ele, tá? Eu posso tacar esses itens para estar alimentando. Posso tacar a fibra aqui, ó. E alimentar ele, ó. Ó. Dá um barulho de água caindo, ó. Ó. Beleza. Né? A gente pode melhorar. Ah, tá. Ah, tá. Para melhorar ele, galera, a gente põe esses itens, né? Esse item aqui, eu acredito que deve ter... Vai chegar aí para a gente pegar no... Nesse andar que vai liberar para nós, tá? Beleza. Então aqui, ó. Melhora até o level 2. Ah, então depois que a gente melhorar isso aqui, a gente pode pôr para andar. Né? E aqui, ó. Tem um andar 1, que é o que nós estamos. A gente vai para andar 2, tá? E depois um andar 3, que é aquele que tem que melhorar para ir. O 4, 5, 6 não tem ainda, tá? Se bobear, nunca vai ter. Fica igual o Bank Alpha, que fala que vai ter, não vai ter. Então, galera, no próximo vídeo, a gente vai estar fazendo a invasão aqui. Não se esqueça de atualizar, tá? Link na descrição e baixar a Kawaii para você ganhar dinheiro também na descrição. Eu sou o Bolted. A gente vê no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia vendo vídeos no celular, então não pule esse vídeo. Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos no aplicativo Kawaii. Se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo. Você vai entrar na página do Kawaii, clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawaii para ganhar dinheiro. A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play e depois cole o código copiado anteriormente para você já começar ganhando 1,80. Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia, você vai estar ganhando moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Você também pode ganhar até 12 reais, galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código. Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera, e ser muito feliz. Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta. Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro.